E o Chocar está na Tirreno. Siga o norte e chegue na Tirreno. Nesta noite de sábado a gente reencontra o Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Keira. Tudo bom? Tudo bem. Como é que foi o movimento nesse sábado aqui na Tirreno? Mais um sábado de muitas vendas. É isso aí, Chocar com promoções pra você e a Tirreno repicando a meio domingo até as duas da tarde. Agora ofertas de zero quilômetro com o Anderson. Oferta Tirreno, qual que é? Tem pra ouro quatro portas a partir de 510 milhões. Preço abaixo da tabela com redução. A partir de 510 milhões abaixo da tabela com redução. Segunda oferta Tirreno. Uno CSL 1.6 importado. A partir de 269 milhões. A partir de 269 milhões de cruzeiros. Quais são as formas de pagamento praticadas aqui na Tirreno, Anderson? Aqui o cliente manda. A vista, carta de crédito, financiamento. A opção é do cliente. O cliente manda e sai de Fiat zero quilômetro indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Em relação a veículos usados, a gente fala com quem? Domingos vai mostrar as excelentes ofertas desse final de semana. Ok, boa noite. Obrigado, Anderson. Domingos, boa noite. Boa noite, Keyla. Tudo bem? Domingos. Amanhã é domingo com três ofertas de usados pra você. Primeira oferta. Primeira oferta é um Uno 1.5R 89 a gasolina amarelo com ar-condicionado. Pra 185 milhões. 185 milhões. Segunda oferta, Domingos. É uma Elba CSL 8.9 Alco, cinza Netuno, duas portas. 185 milhões. 185 milhões. Terceira oferta. É um prêmio CS 9.2 a gasolina branco. Por 198 milhões somente. 198 milhões somente. Isso tudo e muito mais com domingos. Amanhã é domingo até as duas horas da tarde aqui na Tirreno. Avenida General Ataliba e Unel 176. Avenida Conceição 111. Telefone 959-0999. Siga o norte e chegue na Tirreno.